Como você pode ficar mais inteligente? Bom, uma forma de você ficar mais inteligente é justamente você estudar em grupo. Quando eu estudava um determinado conteúdo, uma das coisas que eu buscava, uma das técnicas que eu utilizava era justamente tentar estudar em grupo. Por quê? Porque se eu tinha uma dificuldade em determinado conteúdo, ao juntar um grupo de estudo para estudar desse determinado conteúdo, a gente reunia pessoas que tinham habilidades diferentes e dentro desse grupo existiria uma pessoa que tinha facilidade naquele determinado conteúdo. Então, quando a gente se reunia para estudar, essa pessoa que tinha essa facilidade explicava o conteúdo para mim. Se eu tinha facilidade em uma determinada etapa do conteúdo, em uma determinada etapa do estudo, eu ensinava isso para ela. Então, no grupo de estudo, a gente tem uma soma de habilidades. É aquela coisa, estudar em grupo é você trabalhar em equipe. Existe uma frase que diz o seguinte, que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. E se você conviver com pessoas mais inteligentes que você, e eu digo inteligentes no sentido de e tem habilidades complementares às suas, você pode sim ficar mais inteligente. Porque se você parar para pensar, o eixo da em grupo é justamente você somar habilidades e competências justamente para você multiplicar o aprendizado ou multiplicar os seus resultados. Então, a meu ver, uma forma de você ficar mais inteligente é você estudar em grupo, justamente com pessoas que têm habilidades diferentes das suas, ou seja, habilidades diferentes que possam complementar sim os seus conhecimentos e você possa complementar os conhecimentos das outras pessoas, dos seus colegas. E eu acredito na seguinte frase, né? Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. E aí, quando isso acontece, o resultado fica multiplicado por todos e todo mundo sai ganhando. E todo mundo melhora o seu aprendizado e todo mundo melhora os seus resultados.